Bom dia, professor, professor, eu sou o nosso colega Feliz Aferro da Decina de Física. A vida é a aula de hoje, vamos começar com a energia. Energia é tudo aquilo que gera trabalho, ou que produz trabalho. Vamos começar com a energia cinética. A energia cinética é igual a massa multiplicada por quadrada na velocidade dividida por 2, onde a massa produz o seu criatório entre quilogramas e a velocidade em média por segundo. Exemplo, eu tenho um ovo aqui, com 400 quilos, e que em certo momento ele está com 72 quilos por hora de velocidade. Vídeo que transformava a média por segundo. Então, a gente divide por 3,2,6, vai dar para a média por segundo. E colocando a forma, ele aqui está querendo a energia cinética. Vamos ter o quê? Máxima vezes velocidade a quadrada de 1,2, onde a massa vai ser de 400 quilos e a velocidade de 20, 20 elevada a 2, 1,2. 400 por 2 vai dar 200, 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3, 4, 0, 8 vezes 10 elevada a 4 joules, que é a unidade de energia. Energia potencial gravitacional, pessoal, essa aqui envolve um movimento vertical, sinétrico horizontal, movimento vertical. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade multiplicada pela altura, onde a massa tem até quilograma, gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metro. Então, aqui eu tenho um corpo de massa a 500 grãos, se é 500 grãos, a gente soma por quilo, dividido por mil, 0,5 quilos, está no alto com o prédio, de um alto dano de fogo, de 20 metros de altura, e a gravidade é 10 mais por segundo ao quadrado. Voltando à forma, MGH, eu vou ter que a massa 0,5 vezes 10 da gravidade, vezes 20, da... desculpa, vezes 20 da... alto, né? 0,5 vezes 10 dá 5, 5 vezes 20, 100. Então, a energia potencial gravitacional é de 100 joules. Força elástica é igual a Kx, onde cai a constante elástica, isso vai depender do material, da bola, do... do elástico, certo? Essa constante elástica, pessoal, a unidade é milton por metro, porque você tem a força em milton, passa pra cá, a elongação, a deformação tem que ser em metro. Isso aí é a compressão, ou quando você explica. Certo? A energia potencial elástica é Kx elevadoras sobre 2, é só diferenciar um pouco dessa forma. E a energia mecânica é somatória com todas as energias envolvidas. Então, você pode ver, que aqui nesse caso aqui, a partir do momento que ele está com energia potencial, vai diminuindo a energia potencial e aumentando a velocidade, assumindo a energia cinética. Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora de concelação da energia mecânica. Se não há nada mais, você percebe que, na natureza, na casa se perde, na natureza se ganha, e tudo se transforma. Então, aqui a gente está, um exemplo bem clássico, tem esse bloco, massa da hidrola 5 quilos, a vítima de altura com o grado da 10, que é o segundo quadrado, ele quer saber qual a velocidade, quando vai chegar ao solo. Como assim, pessoal? Aqui, vamos ver, o que tipo de energia tem aqui? A energia mecânica em A, tem que ser exatamente igual à energia mecânica em B, até porque a gente está fazendo conservação de energia. Dizendo que aqui tem potencial gravitacional em A, mais cinética em A, tem que ser exatamente igual potencial gravitacional em B, mais cinética em B. Potencial gravitacional em G e H, mais B sobre 2, facinétricas, de um lado e do outro. Num ponto A, tem 0,5, que é a massa do bloco, o B de S, que é a gravidade, o B de S, que é a gravidade, que é a gravidade, mas 0,5, que é a massa dele, e a minha cidade aqui. Pessoal, considerando que o novo bem, que é da Lívia, aqui a gente considera que ele está em repouso, então é zero. Quando você multiplica qualquer coisa para o zero, vai dar zero. E dividindo o zero, qualquer coisa também vai dar zero. Aqui, pessoal, a gente não aconteceu aqui, eu vou ter que enxergar, mas eu tenho uma altura aqui, não, estou num solo, então zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Mas a energia cinética, que é 2 sobre 2. A massa de 0,5, a velocidade, eu quero saber, eu vou chegar aqui, sobre elevado a 2 sobre 2. 0,5, 3,10, 3,20 dá 100. 0,5, 3,20 sobre 2. Fazendo isso aqui, eu vou ter que, meu V2, 2 vezes 100, dá 200. 0,5 está multiplicando, passando dividindo, 200 por 0,5 vai dar 400. Raiz em ambos, eu vou ter que, minha velocidade ao chegar aqui, vai ser de 20 metros por segundo. Agora, vamos falar do trabalho. Trabalho vertical, é quando você está fazendo essa natureza aqui, então vai ser igual, peso, vezes a variação da altura. Trabalho horizontal, é força, peso e deslocamento. Pessoal, a unidade de peso e de força é neutra, de altura e de espaço, metro, então, de 1,2 vezes, metro. E a potência, pessoal, é o quê? A relação entre o trabalho e o tempo. Como a unidade de trabalho é muito mais metro, e o tempo é segundo, isso aqui, como o que eu tenho, se for, watts, então não é watts, e a unidade vai ser dada. Essa é bem clássica, porque o trabalho, e a potência, é realizada com a unidade, que ergueu uma rocha, de meia tonelada a uma altura de 5 metros e 10 segundos. Então, o trabalho da força peso vai ser massa vezes a gravidade multiplicado pela altura. o trabalho vai ser igual a massa. meia tonelada quente por quilogramas vezes a gravidade, 10, e o colo com o colo conscrito com 10 vezes 5. O trabalho vai ser igual 5 vezes 5, 25, 3 vezes 25 mil newtons por metro. Ou, vou ter a potência de 10, 2 vezes 5, vezes 10, levado a 4, newtons, vezes 10. E a potência, é só você colocar potência igual ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho aqui foi 2,5 vezes 10, elevado a 4, dividido por 10. Está dividindo, conserva a base e explica os expoentes. Então, 2,5 vezes 10, elevado a 3, volts. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.